É o nosso... Não, cara, na verdade é a nossa última pauta do programa, que voou o programa. É verdade. Tá na tela, vai! Vamos lá então, rapaziada, vamos falar destes dois jogadores, Facundo Ferreira e também o Franco Chervi. Cara, uma matéria de tarde, tá? Final de tarde ali, por volta de 5 horas, escrita pelo jornalista português Gonçalo Lopes para o jornal também português. Plataforma Mídia diz que o centroavante argentino Facundo Ferreira, do Benfica, estaria a caminho do Grêmio. De acordo com a publicação, o jogador não estaria nos planos de Jorge Jesus, além de ser o salário mais alto do elenco. O Grêmio tentaria o empréstimo do jogador, mas o Benfica também pensa em uma venda, seja agora ou no final de um eventual empréstimo. Ainda nessa matéria, nessa mesma matéria...